O lago JK, um dos cartões postais de Jatai, foi gravemente afetado pela seca. O nível de água está bem abaixo do normal e a cena por lá por esses dias é bem diferente. A roda d'água que costumava se movimentar com muita força, agora está bem tímida. E os pássaros precisam andar muito para conseguir molhar o bico. O Eliton não mora em Jatai, mas conhece bem o lago. Ele ficou impressionado com a paisagem. Muito triste, né? Porque a gente vem sempre na cidade, sempre eu caço um postal de Jatai, sempre o pessoal fala bem, agora é uma realidade dessa aqui, com tanta secura, tanto prejuízo para a natureza, a gente fica muito triste. Segundo o secretário do Meio Ambiente, a explicação está na falta de reposição de água no solo. Nós tivemos um rebaixamento do nosso lençol freático, então abaixou muito o nível de água. Nós não estamos tendo uma produção de água que consiga abastecer não somente o lago JK, mas também as propriedades rurais que dependem da descentração animal. A falta de chuva influencia muito na diminuição do nível de água do lago. Mas nós, seres humanos, também somos os grandes responsáveis. Se não for controlado as queimadas, o desmatamento e também o uso excessivo de água, cenas como essa ainda vão ser vistas por muito tempo. Nós estamos vendo aqui um período muito seco, de várias queimadas, desmatamentos, então tudo isso acaba contribuindo para a diminuição de água, não somente nesse local, mas em vários locais do nosso município. Essa já é considerada uma das maiores secas registradas na história da cidade. E para tentar amenizar os efeitos no meio ambiente, algumas ações já foram tomadas. Esse trabalho nós fazemos que é a manutenção, plantio, a conservação dessa nascente. O problema é o período seco. Então nós tentamos trabalhar as nascentes urbanas. Não é somente essa nascente, nós temos outras nascentes que nós temos que trabalhar.